Olá, eu sou Andresa Cruz, engenheira agrônoma da Soesp, e esse é o Minuto Soesp sobre a Brachiarumidícula Advanced. A Soesp acaba de lançar para você mais um avanço, a semente umidícula com a tecnologia Advanced. Uma exclusividade nossa com facilidade no plantio, proteção contra ataques de pragas, alta germinação, alta pureza e menor custo do hectare formado. Não precisa mais ser frustrante, difícil, o plantio dessa forrageira tão importante para as áreas encharcadas com baixa fertilidade. O midícula blindado Advanced só a Soesp tem. Curtiu? Então siga as nossas redes sociais e fique por dentro das notícias e informações. Até o próximo Minuto Soesp. Tchau, tchau!